Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hoje é dia de grande final, hein pessoal? Teremos aí no final da tarde o vídeo entre a grande final entre Magnus Carlsen e Maxime Vachelagrave, o acrobata do xadrez que eliminou o Nepominiati, né? Então vai ser bacana demais. E até lá, bora jogar umas partidinhas aqui de 3 mais 0 no Lichez. Vamos, Nes, como é que tá o Leote? Que tá bom. Vamos lá então, o jogador Tamir Eres. Eu acho que o Tamir Eres está offline, está online. Tomara que ele faça o lance e a gente joga. Beleza, fez aí o lance, bora jogar. Bom é que no Lichez não perde o tempo enquanto espera ele logar, né? Vocês viram? É diferente de outras plataformas, do chess.com e tudo mais. Tô falando que é melhor, nem pior, mas é diferente. São diferenças que é importante a gente ir notando, né? O que tá acontecendo aqui? Eu fui pra variante das trocas, né? Tá até distraído aqui, jogando meio no automático. Bora pressionar o peão central. Bora pressionar o peão central. Claro que minha dama ainda tá cravada, né? Cara, ele evitou G4. Ele tá pensando em sacrificar. Eu vou tomar aqui, viu? Se ele toma, eu tomo. Ele toma aqui, eu tomo lá. Aí ele vai tomar aqui. E o meu cavalo tá sem volta, é isso? Não, o meu cavalo volta. Ah, só se ele não tomar o meu... É, eu acho que aqui funciona. Acho que aqui funciona. Bora, bora, bora. Três minutinhos, vamos lá. Talvez fique igual aqui. O meu cavalo vai voltar pra C5, defende o peão de D3, né? Acho que dá pra jogar isso. Deve dar pra jogar. B6... É, ele tem um B6 que é chato. Ele tem um B6 que é chato nildo. Talvez esse, então. Porque aí F6 é mais comprometedor, né? Agora B6... Não é, de fato ele vai pro contrário. Eu tenho um peão a mais, pelo menos, aqui? Não? Nem isso? Tá ruim mesmo, então. Caramba. Acho que eu vou fazer o seguinte. Cavalo C5, B6... Eu posso deixar ele tomar também. Posso ir atrás desse bispo dele aqui e deixar ele meio preso, né? Jogar um B3, maluco? Não, muito maluco, né? Ele toma, eu jogo aqui e ele tira o rei. Muito maluco. Cavalo C4... Cavalo A5, talvez, né? Tá. Tá bom. É. Claro que ele ia fazer isso. Agora eu tenho a ideia de ir com o cavalo lá em A5, né? O duro é que aqui eu... Tô super atacado. Tá ruim aqui essa abertura aqui que eu fiz... Coisa que eu fiz aqui. Bom, como é que eu posso tentar enrolar ele? É... Cavalo A5 e A5, Cavalo F3? Tá bom. Vamos lá, um minuto. Agora vai ter que jogar rápido. Ele tem um peão a mais no final dessa bagunça toda, né? Tudo bem? Lance ruim de novo. Mas tem só as armadilhas aqui, ó. Pega essa. F5? Não adianta. Eu tomo o cavalo atacando a torre. Bora, vai. Deu pra enrolar ele aqui. Deu pra dar uma enrolada aqui no garotinho. Xadrez, meus amigos. Só que agora eu tenho um minuto. Dei uma enrolada no Tamir Eres. É. É pra confusão, né? Sério? Meu bispo fica preso? Não. Não. Então bora jogar com uma torre a mais aqui. 56 segundos. Uma torre por uma carambada de peão, né? Por quatro peões. Que perigo, meus amigos. O que eu faço aqui? Ele vai jogar H4... Tá, meu rei vai ficar em H2. Tá bom. Torre na sétima. Caramba. Tem que dobrar as torres, acho. O rei vai ficar seguro em H2. É. Aqui eu acho que eu ganho agora. Acho, ó. Vou jogar um F3 aqui, né? Ele não perdeu peça, não? 30 segundos! Ele vai tentar me enrolar. Sério? Que ele conseguiu essa ainda? Vai. 27 segundos. Putz. Back. Ah, ele volta. Não, não volta. 24 segundos. Back. Back. Rei G2. Reep 1 de F4. Rei G3. Caramba, cara. 29 segundos. O cara é muito chato. O cara é muito chato. Ah. Que ele vai cantar. ? E aí? Ah? 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 Tô? É isso? É isso? Ou é tão Murza. Batou ainda, não? Batou ainda, não? Isso Yeah! Caiu o tempo de quem? Caiu o tempo dele, eu ia dar mate no próximo lance Que loucura, meus amigos! Que loucura de partida! Ele quer revanche, vamos pra revanche Caraca, que loucura! Que baixaria! Vamos lá Vamos pra próxima Meus amigos, que baixaria foi essa? Quase agora saiu com a torre aqui Nossa, recomponha, Rafa, recomponha Meus amigos, que loucura! Nossa senhora! Vai, recomponha, Rafa! Caraca, cara, que bizarro Bizarrices Tenho um peãozinho, ganhei Ou dobra os peões dele também Nossa! Não, aqui não Aqui tá... Aqui já saiu do controle, né? Os dois ficaram meio nervosão aí Meio... Aqui não, aqui não Aí ele... Errou, né? Errou feio Bom, segue o jogo P-7, Rock P-G4 Levou essa ainda Aqui pode abandonar já, né? Uma torre a menos Nossa senhora! Ele tá muito fora do controle Cara, ele é 2 e 100 Ele tá muito fora do controle Ele quer outra Cara, ele tiltou, cara Acontece isso no xadrez Ele tá tiltado Ele tá fora do controle Recompõe Por isso que eu falo recompõe Eu sei, eu passei por isso também Eu precisei aqui dar uma respirada Dá uma coisa Porque a primeira partida Foi muito, muito tensa, né, cara? E precisa recompor Ele quer ir pra aquela de novo, né? Vamos lá Ele insistiu na mesma coisa Fala, agora eu vou ganhar desse cara Não é possível Eu tava ganho Tudo igual até agora Dema D7 Cadê o Dema D7? Ah, ele jogou diferente agora Mas ele devia ter jogado mesmo Era bom pra ele Foi ruim o que eu fiz Cada um que me aparece Nessa vida Bom Segue o jogo, né? Como é que eu vou tirar esse cara daqui? Esse cara realmente incomoda, né? Eu tive uma ideia 2,26 Uau F4 tá vindo Entendi Quer ir pra loucura, então? F7 Ele vai jogar Se eu jogar isso aqui Vamos pra loucura Vamos pra loucura Let's go crazy, guy Let's go crazy again Let's go crazy again Bispo F7 eu tomo aqui ainda Let's get completely crazy, dude Let's get insane Uau Meus amigos Só falo uma coisa Que loucura Bom Aqui D2 de boa, né? Eu sei que tem um cavalo por D6 Mas o bispo dele tá controlando F7 Isso é um pouco chatonildo, né? O que eu posso fazer é colocar o cavalo aqui Mas aí ele fica sem volta, né? Certo É Não tá muito bom, né? Aqui eu tô atacando a torre dele O G4 possivelmente Passando Passando lá, né? Aqui ficou ruim Aqui ficou ruim Vai cair o peão em H3 E aí, good game, né? Torre F6 e tal É, eu vou ter que Não tem outra saída aqui Não tem outra saída Vou ter que perder o cavalo Tudo bem A gente Tenta mesmo assim Bora lá Claro que ele ia jogar Torre F6 G4 Seguinte de cavalo G5 não dá D4 é interessante É Aqui ele tá melhor, claro Tá ganho, né? Mas Vou tentar enrolar o cidadão É, mas aqui não tem A mínima chance, né? A mínima chance Bom Vamos lá Deixa 3 ali Vai Ok Cadrez é luta Segue Ok Cadrez é luta Segue Tem jeito de seguir aqui? Acho que não Acho que já era Dama G2 Seguinte de dama G2 Acabou, meu amigo Troca a torre e dama G2 Ah, o cara é cheio da graça Mas ganhou também Mereceu, mereceu, mereceu Ele conseguiu a revanche dele, né? Ele não vai nem jogar a próxima Vamos ver se ele vai mais uma Não vai, era só o que ele queria Era só o que ele precisava Eu gostinho de ganhar uma E apagar um pouquinho O tilt Que ele ficou, né? Tá bom por hoje, pessoal É isso, espero que vocês tenham gostado Aqui das partidinhas de Blitz Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço pra todos vocês E até a próxima Valeu